Mas por onde a fórmula, sua agência, quer chegar? Por onde é que ela quer passar em 2011 e onde é que ela quer chegar? É possível já fazer um planejamento? Todo mundo fala que o Brasil hoje é um país crescente, que é o país do presente e do futuro, mas ainda é possível fazer um planejamento onde consiga-se chegar no final e dizer assim, eu cumpri todas as minhas metas porque não houve nada que cortasse ou que desviasse o caminho? Não. Nunca é 100% seguro. Não só no Brasil, hoje no mundo. No mundo inteiro. Às vezes até mais lá fora do que dentro. Exatamente. A crise de 2009 mesmo, 2008, foi isso. O Brasil foi pouco afetado perto de outros países do mundo. Mas é claro que isso não quer dizer que a gente não tenha que ter metas e que planejar e que correr atrás de alcançá-las. A gente tem, a gente faz. Nós temos um formato de gestão na fórmula muito baseado em organização, em metas, em números, em acompanhamento constante, mensal, diário dos nossos resultados. Então, a gente está sempre focado em resultados, sempre em crescer. A nossa meta é sempre crescer, sempre ser melhor do que a gente foi no ano anterior. Nem sempre é possível. Mas tem sido nos últimos anos, tem sido possível. A gente tem crescido todos os anos. Quando você fala que você gosta de estar com as pessoas, gosta de aglutinar, isso facilita muito hoje no seu trabalho, né? Você hoje está focado também em fazer negócio, gerar negócio para cliente, procurando o resultado que você está falando. Se não for comunicativo, se não gostar de estar com pessoas, é impossível estar nessa posição, né? É mais difícil, com certeza. Com certeza é mais difícil. Porque hoje, numa conversa, exatamente os negócios surgem, as ideias surgem, os negócios surgem. Hoje o mercado é muito diferente. Os negócios não são mais preto no branco, tem que ser tudo ali dentro de um quadrado. Não, tudo pode, o mundo está aí, as possibilidades são imensas, são inúmeras. Então, é justamente nessa troca que os negócios, as ideias surgem e que dão certo, né? Muito bem, hoje no nosso Bom Ivan, a gente está conversando com Rosa Estrela, publicitária, dona da Fórmula. Rosa, para a gente encerrar o programa, pelo menos nesse bloco agora, existem muitas pessoas que estão agora, nesse período, agora, se formando em publicidade. E aí vem aquela história de primeiro emprego, de como começar, como dar o primeiro pontapé. E eu imagino que você, estando à frente de uma agência, deve receber uma avalanche de pedidos e contatos. Qual é a melhor maneira? Qual é... como se achar nesse início de projeto de vida, que é quando a pessoa sai de uma universidade e precisa entrar no mundo de negócio real, verdadeiro? Ah, para mim só tem uma fórmula, é o que é experimentar, né? Que é realmente se propor a trabalhar um tempo sem ganhar, a experimentar, a não ser que seja uma vocação muito latente, né? Tem pessoas que sabem, já entram na faculdade sabendo, olha, eu quero trabalhar com criação. Eu vou ser diretor de arte, eu vou ser redator, ou eu quero trabalhar com negócios, porque isso, mesmo nesses casos, ainda há muitas surpresas. Porque o ambiente acadêmico é muito diferente da realidade do mercado, né? E, além disso, cada empresa tem uma forma de trabalhar. Então, muitas vezes, você vai... o seu primeiro emprego é numa agência que não casa com você, que não bate com você, né? E aí você pode parar, pode pensar que não é aquilo que você quer, ou não é aquela área que você quer. Então, eu sei que é difícil, né? Porque hoje as pessoas se formam e já precisam ir para o mercado para garantir uma remuneração mínima, um futuro, uma independência, todo mundo quer isso. Mas eu acredito que, quanto mais se experimentar, melhor vai ser o resultado. Quem é a sua grande referência na comunicação, na publicidade brasileira? Ai, tem tanta gente boa na propaganda brasileira, sabe? Eu não tenho uma referência só. A minha referência na minha profissão ainda é o Petroni, ainda é o meu marido, que foi quem me ensinou a paixão pela publicidade, foi quem me ensinou muita coisa em termos disso, de relacionamento, sabe? Em como lidar com as pessoas dentro da agência, com os clientes, com os parceiros. Então, ele é a minha grande escola, é a minha grande escola ainda. Não é só sua, não, viu? Hoje, no nosso Bom Ivan, eu conversei com a Rosa Estrela, tenho certeza que você gostou. O papo foi rápido, mas foi bom. Gostei bastante, principalmente porque a gente tem uma gama, um universo muito grande de telespectador, de pessoas mais experientes, como aquela que está iniciando, está em processo de ebulição e precisa sempre de informação e de referência. Obrigado, viu? Obrigada, Léo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês um voo que eu fiz na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, de Asa Delta. Tenho certeza que você vai se divertir. E também a gente vai mostrar as fortes emoções que aconteceu no show de Maria Betânia. Antes, eu quero falar para você do Réveillon Premium que a gente vai passar no P12 em Jureira Internacional. Olha, a festa do dia 31 de dezembro é aquela festa, a única festa no ano que você não pode errar. Não pode escolher um lugar que você não tem identidade, que você não tem os amigos. E por isso, eu quero convidar você, a sua turma de amigos, os seus familiares, para a gente passar um Réveillon perfeito à beira do mar de Jureira Internacional. Um lugar único com a melhor infraestrutura do Brasil, que é o P12 em Jureira Internacional. Lá você vai passar com as melhores bebidas, com o melhor som, com os amigos, com uma segurança total. Eu estou falando do Réveillon Premium de Jureira Internacional, do P12, que fica ao lado, no costão mais bacana da praia de Jureira Internacional. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco você vai voar comigo, hein? Prepare seu coração, porque você vai se divertir. Você está assistindo Bom Vivan Ano 7 Oferecimento Eristoff Vodka from the Land of the Wolf Aprecie com moderação Sacaro Simplesmente Exclusivo Midea Transforma sua vida Werner Café Shopping Iguatemi Supermercados Imperatriz Até o preço é melhor Fisio Vida Massageadores Para uma vida saudável Réveillon Premium P12 O melhor Réveillon do Brasil O melhor Réveillon de Jureira Internacional O melhor Réveillon de Jureira Internacional O melhor Réveillon de Jureira Internacional O melhor Réveillon de Jureira Internacional